Bom, então vamos lá, eles só podem atacar pelo portão principal, se eu tivesse arqueiros obviamente eu colocaria aqui, mas a gente não possui, então vamos colocar para segurar a primeira leva de orques, acho que minha guarda da tumba de dano perfurante, para machucar bastante os orques negros, a gente coloca os espectros também para dar um apoio, eles tem dano mágico, vou machucar bastante eles, deixa uma guarda da tumba aqui no portão, talvez com outra dando apoio, as outras eu deixo aqui embaixo, para proteger, as carniçais também se precisar a gente colocar lá em cima, transfera fica aqui, transpírito aqui, horrores da cripta, portão. Mas eu já mostrei esse mapa várias vezes, inclusive nessa campanha eu mostrei já. E então, bora lá. Ih, minha vampira, esquecida, ela está aqui atrás. Vamos lá. Nem sei que projeto que está nessa torre. Achei que o projeto estava level 4, mas o projeto está na bosta. Nesse mapa customizado o projeto não costuma trocar não. Infelizmente, tem cidade de mapa custom que já tem o projeto no máximo, mesmo que aguardem o seu nível 1, e tem as que você melhora para o máximo, mas está nível 1 a parada. É muito bizarro isso. E eu estou aqui jogando Total War depois de ter terminado de assistir a trilogia Senhor dos Anéis de novo, enquanto eu fazer o trabalho da faculdade. Então, estou full hype, só vamos. Esperar os dois chegarem aí. Por onde é que vocês estão indo? Só por curiosidade, aqui não tem passagem. Não tem passagem, certo? Não tem, aqui é um rio, velho. Aqui não tem como subir. Se a máquina achar um caminho que não existe, eu vou ficar impressionado. Passar um pouquinho mais. Tenta mirar na aranha arac-narok deles, que ela vai ser chata de matar. Não me machuque! Vamos lá! É hora de chutar uns orques. Aqui são orques de armas grandes, orques de arma grande. São fortinhos. Com certeza mais do que nossa galera aqui. Aqui são o que? De armas grandes também. Vem pra cá vocês. Você ajuda aqui. É, quer brigar na muralha, vamos brigar, bicho. O que é 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 o que é. Deixa eu até aumentar um pouquinho a gama pra vocês enxergarem melhor, que pode ser que vocês estejam enxergando tudo muito escuro, né? Depois eu abaixo, não. Pra ficar muito claro. É que a gente tá num turno, né, velho? Pra mim eu prefiro mapa escuro, mas tem gente que fala que não tá enxergando nada, então. E aí, Gameron, boa noite, beleza? O Sampira, como é que tá de vida aí? Tá de boa, guarda também. Eles trouxeram uns lanceiros aqui agora, de Goblin. Volto aqui com vocês. Traz uns carnes, sabe, pra ajudar a expulsar esses Goblins aqui? Tô atirando na areia aí, velho. Não tirou nada de vida, mas... Vambora. Bota esse cara pra correr. Tem um Xamã ali, hein? Queria acertar o Xamã. Porque acho que ele deve ter explodido de cabeça, né, ele tem. Foca no Xamã, a areia não vai morrer de jeito nenhum. Coloca o Xamã ali, você tem. Isso aqui é um Xamã. Nossa, meus os bichos estão apanhando horrores aqui. Levanta a mão aí, bicho. Depois eu puxo vocês. Até poderia vir aqui fora, tentar batendo os que estão se aproximando, mas é mais negócio pra eu me brigar lá em cima. Aqui é o quê? Forks negros de duas armas, ok. Por enquanto, o horário tá ok. Sem preocupações. A única preocupação de momento é o calor que eu sinto, então deixa eu ligar o ventilador. Por enquanto, eu preciso nem me preocupar muito dessa batalha. Estou trazendo uns pouquinhos, tem pouca torre. E pronto. Não, pera. Ficamos rápido pra caralho. Socorro. Agora tá na velocidade ok. Eita. Eu não queria gastar magia neles. Deixa eu subir uma guarda-atom pra ajudar aqui. Porque tem mais orca do que guarda-atom brigando agora. Pode subir um carnissal aqui da cripto também pra ajudar. Perseguir. Perseguir. Vamos ver. Nossa, tem gente aqui, hein. Caraca. Nada como assistir o terceiro filme do Senhor dos Anéis e ficar com vontade de esmagar uns orcs. A primeira coisa que eu tô fazendo depois de terminar o terceiro filme do Senhor dos Anéis é um circo defensivo contra os orcs. Melhor coisa. Caraca. 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 E aí, cadê? Boa noite O que tem aqui? Rapazes, ou todos os rapazes que eles não vão te matar Matamos quantos deles já? Uns 300, 400 e ta vindo mais ai Eita sai dai vans espíritos, eu não sei porque eles tão perguntando Aqui sobrou arqueiros agora, até então tem mais um grupo de orques negros aqui esperando pra subir Mas por enquanto não é preocupação Se descer a gente persegue os monstros No portão tem ninguém batendo, eles ainda deveriam estar aqui batendo com os trolls, a aranha e o caramba Mas eles tão preferindo mandar as fronteiras de 1 a 1 Quem sou eu pra reclamar disso? Os valores da Krita não sobem em muralha, cadê? Se eu mandar eles lá fora eles vão morrer Eles vão defender no portão, que é onde eles tem vantagem Ei Maggie, boa noite Persegue esses caras aqui que tão fugindo Como é que ta as kills ai? Sempre matou 86 ai? Tem um orque negro de vida cheia aqui Talvez a coisa tem mais uma guarda-atômica que eu posso trazer pra muralha Pela quantidade de fantasia que eles tem, eles tão mandando as melhores primeiro, né? Não, ainda tem um monte de orques negros aqui de reserva Que eles não trouxeram É complicado Obrigado Obrigado A shuta das nortes O curto de dano... O curto de dano... Minus caixões ficam firme Não morra instantaneamente, meus filhos, por favor, porque toda vez que eu ponho eu morreu 3, caralho, vocês estão tentando ver nem esses 3 segundos O que tem aqui? Orques negros de escudo, eu acho, é de escudo, exato, está vindo mais um de armas grandes e orques selvagens Descubra os respiradores, mora morto, mora morto, mora morto Orques grandão É, acho que vou ter que subir outra guarda da tumba desse lado aqui, o lado esquerdo está complicado Vamos subir um selvagem aqui de enclava e mais um grupo de orques negros Mais um barazita aqui Mais um Mágica O que? Para a guerra! Não há ordem, não há voz Você não anotou a senha em lugar nenhum, qualquer coisa assim Descubra! Não há vontade de jogar todos os bichos lá fora, mas a aranha ali vai me comer Mas acho que a gente vai ter que fazer isso, nossa fantasia não vai segurar todo esse tempo Eu acho que segura sim, vou confiar Não há um debuff de veneno pelo menos aqui, vou dar uma atrapalhada neles Eu espero Não há um debuff de veneno pelo menos aqui Usa esse aqui Ah, alguma hora você se lembra assim que você colocou, mano As vezes acontece sem esquecer, você deve ter anotado em algum lugar aí Com certeza Lanceiro, não dá para fazer nada É, não tem lugar bom para usar meus espíritos aqui Que isso São todos eles estão indo, não está lá em cima Caramba, guarda-toma com a dor 190 Já, mano É, essas que estão quase desaparecendo Dá uma recuada Deixa eles com mais vida eu ficar lutando Deixa eles com mais vida eu ficar lutando Tá, essa é guardar a pomba aqui e vem para cá Não, não lá fora, aqui Eu estou ciente, cadê? É muito fantasia boa para segurar, velho Na verdade foi o seguinte Desce aqui todo mundo Vamos trazer a briga para a nossa vantagem agora Vamos trazer a briga para a nossa vantagem agora Vamos trazer a briga para a nossa vantagem agora Não sei se eles conseguiram descer, né A gente já machucou o que a gente conseguiu ali em cima Acho que isso vai ser com os VDC Encontre-me se puder! O cara não quer descer não! Para de subir! Fica aqui embaixo! O porro desobediente! Até a vampira conseguiu descer aqui! Está mais preso lá! Agora vai começar a descer os Orcs! Sai! Fazer campanha com os Hobbits? Então! A próxima campanha que eu vou fazer provavelmente vai ser a da DLC! Porque eu não vou começar outra campanha com o risco de eu perder a campanha para a DLC! Que está para chegar em dezembro! Eu não sei a data ainda! Não sei se vai ser no começo ou no final! Então para evitar a gente espera! Então eu não pretendo fazer nenhuma campanha tão cedo depois dessa! Eu vou descer aqui uma galera! Vamos lá! Pega eles! Vamos ver os meus monstrinhos! Agora que o portão é deles eles não vão sair! Com tudo! Faltou uns Arqueira nessa batalha aqui para ficar show de bola! Mas tive o azar de pegar esse cerco maravilhoso de defesa com vampiros! Aí é foda! Pode lutar até a morte aí! Tem que dizer que eles já estão mortos! Mas... Vai lá! Matem o máximo que eles conseguirem que a gente recupera depois! Também são três exércitos que vão para a gente! É foda! Mas espera! Você é anti-grande? Não! Está por frente! Vamos acelerar aí a derrota iminente! Vamos acelerar aí a derrota iminente! Nossa! Criou outra conta! Perdeu de novo a segunda conta que você criou já! Agora está aí tendo Troll e ainda sobrou quantos? A gente matou quase metade! Ainda mais da metade a gente matou! Vamos matar bonito! Se fosse do exército acho que a gente não conseguia defender! Dendo aqui a conta mais ou menos! Acabou! Todos derretam imediatamente! Pshuuu! É isso! Ok! Matamos aí um pouquinho e machucamos bastante mas não foi o suficiente! Obviamente que eles vão pegar a cidade e dar dinheiro pra caramba! Ainda bem que dinheiro não é uma coisa que a gente está apresando no momento! Esse aqui... O que? Calma! Que? Da onde está esse segundo exército aqui? Buscando? Ok! Vamos lá lutar contra esses caras aqui! Vários orques negros! Só 3 grandões! E 2 monstros gigantes aqui! A gente tem a alabarda e embora ela esteja machucada a gente não consegue bater nela! Tem cavalo ali também! Acho que dá! Vamos lá! Ok! Ué! Tinha mandado a maca controlar vocês! Wtf! Nossa! Tem uma vansfera na guarnição! Pena que está machucada! O que está vindo mais cheio de gente é o exército lá atrás! Então a gente pode dropelar esse que está aqui na frente! E se preocupar com o outro depois! Grupo 1 vocês aqui! Minha vansfera fica aqui! Junto com a outra! Vanspiritos grupo 2! Vós via! Vós via! Eu vou deixar a maquina controlar o homem do morcego para suicidar eles da forma que ela achar melhor! E é isso! Vamos lá! Vós via! Vós via! Vós via! Não vai adiantar curar ninguém agora aqui porque isso dá para você curar o que foi ferido na batalha O que foi ferido antes dela, não adianta. O general dele está com montaria? Isso é um problema. O que é que eu vou fazer? Com haste! É o Charles I. O Javaleiros! Apenas! 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 Eu vim por suas intenções de matar não! Apenas vocês v bios vim aí com más intenções. Correm, no peito aqui! Toma! Avança! Vem brigar com a aranha da naroca aqui. Sai daqui vocês, deixa essa galera vir aqui brigar. Vem brigar com a aranha da naroca aqui. Vem brigar com a aranha da naroca. Vem brigar com a aranha da naroca! Diga-nos, garoto! Diga-nos, garoto! Vem, vem! Todo mundo está morto! Engenharia Martis! Com ação! Vem de morto! Com ação! Vem de morto! Vem de morto! Com ação! Com ação! Esse exército do gringo está brincando! Eu não sei o que emoji você está falando. Cadê pra mim? Nem aparece! A noite está morto! Com ação! Com ação! Com ação! Com ação! Com ação! Lá장님 terrorism! Lá neuras! Com ação! Com ação! Querendo matar o inimigo desse ataque! O que é isso? O que é isso? Caraca, essa hora que não morre, Barcelona! A escuridão vem! Com cedo, eles vão morrer! A escuridão! Diga-lhes a morte! Acelerar aí! Mais um wipe! E a aranha não perdeu nem metade da vida, praticamente! Ok, vamos ter que montar o exército do Momon de novo! Esse aqui vai cair no emboscado, espero! Não caiu, óbvio! Por que cairia? Exército do Urzeg ali cheio! O Skarsnik está ali agora também! Assumiu o papel de outro general! Mas ninguém tinha morrido de general ali! Acho que ele estava na batalha e eu nem vi ele! O que é isso? Ah, exército de larbadeiro não vai dar certo! Tem que ter bastante gente grande, mas só larbadeiro também não vai adiantar! A abertura não vai terminar de matar o exército dela aqui, né? Só matar... O outro exército ali tem que esperar os orcs baterem neles! Tratado de paz, quer que eu pague? Eu aceito, velho! Só para ficar em paz! Assim vocês me encheram o saco! A Esclama oforce também vai ser correndo! E o Cabal provavelmente vai entrar com a gente aqui em Albion, já que a gente está... Teoricamente só com o exército, né? É, só com o exército mesmo! Ah, vocês querem paz, Skavings? Não! Interceptação... Caraca velho! Mano, olha o meu exército! Mesmo machucado, olha o meu exército! E eu tenho um dragão! Olha o exército deles! Olha a resolução automática! Mano, é brincadeira! Que coisa que a gente tem que lutar! Vamos lá! Tá, vocês todos, espera aqui! O resto... Cola aqui! Vamos lá! Vai chamando as árvores aí... Acesse o seu grupo 1... Mais árvore... Mais árvore... Quantos exércitos de orcs aí você ainda vai ter que matar? Cara, é só você fazer as contas... Ele está com a mesma força que a gente praticamente... Mais de 40 povoados... Eu tenho pelo menos uns 8 exércitos... Só você calcular mais ou menos quantos eles tem aí... Considerando as trapaças... Você pode chutar mais de 12... Vai demorar... A briga de Império Grande demora... Sim... Sim... Ha... Há... 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 Vai pegar o Morteiro Tome ratinhas Como eu falei, só o dragão ia ganhar a batalha Já chutou 3 no death para fora Mas a resolução é 60% Acabou a batalha Se eu tivesse resolvido, tinha morrido toda essa galera aqui No mínimo Esses últimos aqui Eu perco Ainda meu coração Eu não sei Ela pode pegar a reposição Espero que tenham destruído a Bretonnia Os trolls aí Aparentemente Não Esse exército aqui também vai ser difícil de bater Escolhidos de monte E cavaleiros de sangue frio de arma perfurante O que é seu desejo? O que é seu desejo? O que é seu desejo? Ainda Para você ter sequer uma chance de brigar com os orcs Porque eles são tão fortes Tá Ainz Ogul tem estudo de level aqui Quem foi? O Helrin Sua carruagem só leva 26 agora Pode colocar aqui Sai do Marsha Sai do Marsha Ainz Ataca esse cara aqui Vou salvar por garantia né Porque o Ju tende a matar vocês Agressor confiante Agressor confiante Confiança chave dispara o sucesso de um coração no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 Dimensão da hora mais 10% Escudo de magia Esse escudo foi gravado com o selo de proteção arcana Já contou com diversos donos no passado Tá Vamos lá colocar o levo a todo mundo aqui Pode colocar coração selvagem Aqui canalizador arcano Todo mundo de canalizador arcano tem que ter Magnetita maldita de carruagem Para dar suporte Ataque corpo a corpo Ataque corpo a corpo Canalizador já tem Carruagem não dá ainda Pode colocar aqui Pra vocês aqui Pode botar investida Ataque corpo a corpo Dorgado já é campeão Leva 2 Zlanesh Põe armadura 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 aqui também Defesa corpo a corpo Atalho corpo a corpo Atalho corpo a corpo Beleza Continuamos o caminho até os orcs agora Acho que o Manfred está trazendo os exércitos para ajudar a gente aqui Tomara O dele provavelmente deve estar mais apropriado que o meu Spam a monstro e foda-se Quantas vezes você foi saqueada desde o início da campanha? É impossível de saber, bicho É impossível de saber essa pergunta É impossível de saber essa pergunta Oxe, por que eu posso escutar batedor? O que que tá me deixando escutar batedor aqui? Azulógico Imperial? O que? O que? Cavalaria Foda-se Michel Temer, Von Pastille Ele também está indo lá Dar uma força Mais de 8 mil provavelmente Às vezes fuga saqueada, com certeza Peça Põe o que? A Bretonha Fugiu ainda Termine de matar por favor Eu não vou alcançar a cidade dos Trolls agora, mas a gente pode esperar aqui e atacar a cidadela do chão pra pegar a província inteira depois. É uma província meio merda de manter, mas vamos ver o que a gente tem que fazer aí. Aqui, você perdeu o que mesmo, meu querido? Foi uma guarda-tumba? Não, tá aqui. Ah, foi um Pegasus e um Descavalo aqui, na verdade. Bom, aqui pode colocar a guarnição, pode colocar um negócio pra espalhar corrupção, vai precisar. Tem totem de mortes aqui do lado, a gente pode usar. Não vou alcançar esse exército esquerdo de novo, infelizmente, mas a gente pode vir pra cá. Aproveitar esse totem aí, pegar as coisas que eu perdi e volta pra repor o exército. Eu vou alcançar, amor. Estrela! Ok, é... Castelo Morro pode melhorar, Uffemburgo... Eu ia caçar os homens de espera, né? O Manfred, acho que ele consegue cuidar aí sozinho do Trolls, mas tem esse exército aqui dele, tá? Que pode incomodar minhas terras. Tá difícil, vou ter que fazer muito exército pra brigar com os Orps, né? Não adianta só movimentar essa galera aqui que eu tô brigando em várias frontes. Enfim, aqui vamos pegar essa galera aqui, já que minha emboscada falhou, né? É... Aí, ó, dois exércitos, meus. Dois exércitos, teoricamente elite. E ainda assim a resolução automática é meio a meio. É difícil jogar de morto-vivo, cara. Late game. Vamo lá. São três exércitos praticamente, né? Mas ok. Eu coloquei contra os dois, ok. Tá, os reforços vão vir aqui de trás, a gente vai esperar eles virem. Fica aqui vocês. Horrores da cripta aqui. Vocês aqui. Vansferas aqui. Terror Espírito pode ficar junto com os voadores aqui. Mecanismo mortes. Meus antigrandes. Pode ficar atrás dos carniçais. Vamo lá, atrás do bonde aí que... Trabalho é difícil, gente. Não gasta uma ria de cura, não funciona, velho. Tem ninguém machucado ainda, velho. Deixa acelerar até eles tomarem posição aí pra avançar, que a gente avança junto. Se eles chegarem aqui, mais ou menos onde a gente tá, a gente avança. E aí aliados, vamos? Esperando essa galera vem aqui. Zumbis. Vamos ver os zumbis andem logo pro povo se movimentar. Ele continua gastando pontos de magia, sendo que não vai curar nada. Perceba que o número de vida ali nem sobe, ó. Que ele só vai curar o que foi ferido nessa batalha, não adianta. Se ele ficar com metade da vida, não adianta nada. Acho que a gente vai ter que avançar pra eles acordarem pra vida. Tem ali um lança-pedra, vamos pegar ele. Minha esfera pode pegar aqui os arqueiros. Agora eles estão vindo, tem que avançar, senão eles não acordam. Parece que a máquina sabe a diferença de atacar e defender quando ela é sua inimiga. Tem um exército de grandão aqui, que é preocupante pra gente que tem um exército de monstros, mas... Bora. Vou deixar todos os monstros juntos aí que... Ninguém pega nós. Vamos pegar os arqueiros ali. Vocês estão brigando aí com os anti-grandes. Eu sei, tá difícil. Volta, 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 volta. Tem um basilisk aqui enchendo o saco. Vamos ver como vai derreter, só a gente tá voando ali. Vou pegar ali o chamar goblin dele ou basilisk qualquer outra coisa. Fala muito! Não, não tem palco! Volta aqui, volta aqui, já chegamos a ver forças, não precisa se matar eles. Agora, tudo que tem aqui antes de nós, Will, vamos ver... Eu vou morrer! Agora passarei nessa campanha com a base da força do ódio contra os orcs de tanto ataque O que será que a gente vai ter que fazer neles? Parece que estou fazendo uma campanha de anões, mas não, estou de vampiro mesmo Acelera aí enquanto o povo persegue GG Aqui só tem 2 O mouse, clica ali, obrigado Eu tenho que pegar a penhasco negro deles logo, se eu tirar a penhasco negro eu aumento a manutenção dos orcs Porque provavelmente eles tem um marco que reduz a manutenção e deixa recrutar os orcs negros Fazendo isso a gente já atrapalha bastante os ataques deles em cima da gente Tirando as elites do recrutamento Mas com certeza eles tem outros lugares que dá para recrutar O único que eu consigo pensar que está mais desenvolvido é o que o gringor começa, que é o penhasco negro 6, 5, 3, já foi Só volto pegar esse aqui agora Não vai sumir o exército inteiro, mas boa parte dele está eliminada Aqui a gente perdeu o problema Eu acho que só o carnissal da cripta Acho que brincar de fazer exército de carnissal a essa altura É meio que suicídio Depende muito da facção que você está brigando na real Ok Agora fodeu que eu não vou conseguir atacar ali toda aquela galera junto Pedra de poder Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos da magia sobram uma tempestade Estandarte de Tanavalha Os regimentos e sordas que portam o estandarte de Tanavalha Rasgarão armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Ok, vamos pegar aqui o guarda-tumba Já que não dá para ficar com o carnissal da cripta agora E o que mais eu poderia substituir nesse carnissal da cripta A gente tem bônus para as lamianas As lamianas são antifantaria E tem status muito melhores E tem status muito melhor 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 O exército do Urzeg parece ter bastante goblin Não parece ter orcs negros Não, eu não posso Desculpa 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 Minha mente está pensando só em orcs no momento Eu estou doido aqui O que fazer, amiguinhos? O que fazer? Perdi o exército aqui em cima, vou ter que montar outro Esse covioli não defende sozinho nem feio com a guardação que tem Tem um monte de uma esfera na nossa província Que a qualquer momento os orcs podem falar assim Opa, quer lutar pra gente aí, amiguinho? E aí vai dar bosta Eu adoraria chamar eles pra brigar com os orcs, mas como vocês podem ver não tem opção É triste, eu gosto de fazer cor comercial com o cara Ai ai velho, estamos bem ferrados O Alec, eu precisava de você lá na frente contra os orcs, mas essa invasão do cabal aqui Ela botou a gente em xeque, velho Botou a gente em xeque bonito Se eu tirar o Edric também vai dar ruim E o resto do exército está se movimentando pra lá ainda Então o que tem que fazer é segurar e matar o máximo possível Bom, se eu atacar esse cara aqui ele não vai fugir agora Então vamos ver o que que o... Urzeg tem no exército dele Tá dando perfurante, pode colocar pra... Escavadeiros Sangrentos Na verdade põe pro Vanspirito Então o Urzeg só tem um arco negro e dois basiliscos Mas a resolução automática está totalmente em favor deles Porque sim, é a única explicação que eu posso dar Então vamos lá, agora eu contigo lá no outro exército Esse é o do Erick Von Karbrusk Ok, os nossos reforços vão estar atrás da gente E os dele aqui Vamos tentar pressionar o mais rápido possível Para os nossos aliados acordarem Tomara que eles acordem, senão a gente vai apanhar pra caramba até chegar lá Vocês aqui Vocês espera aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Academia Altaos de espíritos Tá, então você fica aqui A gente tem a magia do Urzeg né Espero que ele não tenha o Pé de Gork já Não, ele não tem Uff Uff, ele não tá tão level alto Bom, vamos fazer o nosso aqui E ver o que os acelerados fazem depois né Com o que a gente machucar deles Eu tenho pena de quem comprou as versões de 500 reais dos novos Assassin's Creed e do Watch Dogs aí Que eu sei que tem gente que compra, por isso que a empresa vende Nada é a toa Esses Basilisk aqui vai ser um saco, vai ser um anti-grande, não, anti-mataria Tá, calma, deixa eu ver quem eu vou atacar aqui Porque a situação é tensa e dramática Vai nascer, nasce os ladrinhosos aqui né Tá, vem pra cá vocês A gente pega os aranheiros Espíritos, vem aqui Pega as artilharias deles Espectros, os arqueiros Vocês são rápidos, vocês conseguem Vocês podem vir aqui brigar É só a compra da floresta Mas eles ainda assim são fortes Tem que tomar cuidado Vamos atrasá-los aí Mecanismo morto, vocês podem ir pra cá Não estou preocupado com esse exército aqui Porque ele vai sumir assim que essa batalha acabar É a segunda vez que a gente está atacando eles Espectros Nelados Grande Espectos Então é esperado Descobre Espectos Abre doença Ainda tem mais um exército cheio deles do lado dessa batalha que a gente está fazendo aqui agora, só que ele não pegou no reforço, infelizmente. Ainda tem mais tempo para pegar os arqueiros. Perdi um espírito, tranquilo. Espírito a gente vai preparar rapidinho. O arqueiro está explicado porque está falando que é uma ameaça intensa. A cavalaria sai daí, a situação está tensa e dramática para vocês brigarem com goblins e tem um orque negro aí. Estão indo! Boa noite! Com haste! Reforço! Reforço! Aqui! Abaçando! Lher. Com haste! Sendo! Com haste! Gostar! O que é isso? Vem pra cá vocês Pouco de olho aparentemente Os reforços acabaram de engajar na batalha Acho que não vai segurar tempo É, já era Você vai me servir E você vai vir? Aqui tem quantos? Dez Tão muito morto Para a Silvania O que que é aqui? Um dos orques apresenta de ajuda Por favor, não perca nenhuma unidade inteira Tô vendo que tem um horror da cripta quase fodido A gente apresenta de suas andadas vivas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só tem um aqui Que tem cinco só Você deveria estar do outro lado Dando apoio aos suas tropas Não aqui comigo Carai Vampaio Ataca Vampaio A gente vai estar em zero liderança O problema é que No final de campanha de vampiro Lembra que eu falei pra vocês Que eu descobri essa semana Que tem limite de totem Que pode aparecer Desses de reanimar os mortos Então só por causa desse limite Acho que a gente não vai atingir Mais nenhum totem Nos campos de batalha Para reanimar os mortos Então nesse ponto A gente está em extrema desvantagem No campo de batalha Tem mod que arruma isso Mas eu tenho medo De colocar aí mods novos No meio dos meus saves Mas eu talvez Tente colocar Que sem os totem Vai ser foda Tem limite Eu não sabia que tinha também Simplesmente na gacha Acho que ele fala assim É cansei de mandar totem Para vocês Mas tá bom já É se você conseguir fazer vários rápido Você vai ver vários No mesmo lugar mesmo O limite se eu não me engano É esse que é 100 No mapa todo da campanha E aí depois disso Não spawna mais nenhum Não tem problema nenhum Se você fazer um jogo Pensando no lucro O problema é você só fazer isso E foda-se o resto Tá ligado? É igual no lançamento Do Sombras da Guerra Que eu reclamei pra caramba Quando eu joguei Que era muito pior no lançamento Porque os caras Literalmente fez um jogo Para te vender orcs De caixinha de loot box Mas assim Ah você não quer farmar orcs? Então aqui ó Cinco orcs premium Lendária para você Se você pagar a caixa Os caras É que tente e compra E a empresa fica com essas coisas E vai continuar E continua a gente comprando É foda O negócio Não vai mudar nunca desse jeito